Música Muita música, muita alegria O cantor Edmundo Batista se apresentou Nesse sábado dia 6 de novembro No bar do Marcelo Nas Casa Popular Saída para Paulo Afonso E ainda teve Forrozão Pegada dos Amigos ao vivo Música Pegada dos Amigos Vamos lá para desenrolar você Há quantos? Já! Vamos juntos E Marcelo está lá Eu quero você Quem me beija do seu namorado Aquele dia é parada Não sabia que era amor Onde é que eu faço para te convencer A minha prova desse joguinho É só te ver E nem o céu para lá A casa vinha Com o seu Onde é que ele faz isso E texou Onde é que ele faz isso E texou Onde é que ele faz isso Com o pode ir na merda E não vem no palitão E tem isso de caro Ness bumi No sacios Aqui é o sair De uma terra que de 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 E texou Onde é que ele faz isso E texou Onde é que ele faz isso Com o pode ir na merda E você pode ir na merda E eu férias Meu parceiro Marcelo Junto e venceu Aquele do seu barco Feio que ele faz isso A minha prova Tchou A galera do prédio É só tomar uma bola mesmo A galera do prédio É só A música de rap É lá que me amou É só que tá aqui do outro lado E o cara nem sonha É lá que vem me ver Falta de fazer A rádio me fez E por mim é o que quer Imagina Eu te trouxe E foi cinco dias E eu te trouxe E eu te trouxe É lá que vem